Os parlamentares voltam hoje do tal do recesso estendido e já tem votação importante pela frente. Orengo, bom dia pra você. Muito bom dia, Megale. Chila Carla, bom dia a todos. Estava na hora, né, Megale? Aliás, os parlamentares já deveriam ter votado há duas semanas. Lá naquela outra sexta, aí deixaram pra semana passada, mas assim, na prática não teve sessão deliberativa, não teve votação, não teve corte de ponto. Então, o que tem é um acordo de procedimentos em meio às eleições ou à campanha eleitoral de fazer o chamado esforço concentrado, ou seja, centraliza lá as votações, principais votações, em algumas semanas até o dia das eleições pra liberar o pessoal pra fazer as campanhas nos estados. E essa é uma semana de esforço concentrado. Ontem já teve votação de regime de urgência da segunda parte da reforma tributária na Câmara, aquela que é mais fácil, cria lá um comitê gestor pra administrar um novo imposto, que é o IBS, no lugar do ISS e do ICMS. Então, o regime de urgência já passou na Câmara, ideia é votar até quarta-feira. E no Senado, hoje, tem uma votação que é considerada muito importante aqui pelos parlamentares de renegociação de dívidas dos estados. E essa é uma proposta pra ter ideia do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que tem um foco lá muito voltado pros estados que hoje têm as maiores dívidas. Vamos citar aqui São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. São dívidas que chegam lá, com todos os estados hoje que devem à União, 720 bilhões de reais. É algo muito significativo. E os estados, na prática, não estão conseguindo pagar. Faltou incluir aí nessa lista também Rio de Janeiro, que tem muita dificuldade de pagar. A ideia é o seguinte, os estados repassam ativos pra União e conseguem renegociar essa dívida em cerca de 30 anos. Agora, é claro que aqueles estados que hoje não têm dívidas significativas, que em tese não seriam beneficiados, estão olhando isso e estão se perguntando, né, os governadores, olha, como é que a gente vai ganhar aqui, que a gente vai ficar de fora disso? Então, esses estados, principalmente estados do Nordeste, estão fazendo uma conta proposta para também terem lá benefícios dessa renegociação. Estão cobrando que os estados que vão participar desse programa façam um pagamento lá anual, cerca de 12 bilhões, para um fundo de equalização. Mas, de qualquer forma, Megalho, o mais importante é o seguinte, os parlamentares estão concentrados, pelo menos nesta semana, com pautas importantíssimas, como a segunda fase da reforma tributária, e hoje, a votação da renegociação de dívidas dos estados aqui no Senado Federal. Trabalho não falta, tem muitas pautas importantes pela frente, mas uma semana aí que vai ser bem corrida aqui no Congresso Nacional. O Rengo, só pra deixar claro, a Olimpíada foi um dos argumentos utilizados? Não. Aí já era demais. Ah, não sei. Não sei. Mas a gente usou aqui a Copa do Mundo. A Copa do Mundo já foi, hein? Mas a experiência de quem já acompanhou muitas sessões aqui, madrugada dentro, enfim. Os parlamentares têm ali no cafezinho, na Câmara é muito comum isso, tem aquelas votações, às vezes o clima está pegando fogo no plenário, aí você vai ali para o cafezinho, tem um telão, uma televisão lá. Quando tem jogo de futebol, rapaz, os parlamentares ficam ali acompanhando até os últimos minutos, quando chega na hora de votar, ainda mais aqueles que não são muito influentes, aí correm ali para o plenário para votar, depois voltam para ver o jogo. Então tem isso também. Pelo menos dessa vez, não usaram as Olimpíadas como argumento. É a questão da eleição mesmo. Mas vocês se surpreenderiam tanto assim? Não. De jeito nenhum. Então tudo bem, seria um negócio, mas não seria...